Antes de levantar a sessão, só gostaria de dizer que o meu mandato está acionando o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o Ministério Público Estadual contra o governo estadual por prevaricação, por omissão, por improbidade administrativa. O governo até agora não regulamentou, não apresentou a proposta para regulamentar a PEC que nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa, que regulamenta a Polícia Penal. Então, o governo está, na verdade, afrontando tanto a Constituição Federal, a Emenda Constitucional número 104, que foi aprovada, que foi promulgada no Congresso Nacional dia 4 de dezembro de 2019, onde foi regulamentada a Polícia Penal em todo o território nacional e ficou a cargo dos estados regulamentar as suas respectivas polícias penais. Nós aprovamos, depois de muita luta, depois de muita mobilização dos próprios servidores do sistema penitenciário, a PEC da Polícia Penal. Ela foi aprovada aqui no plenário em junho de 2022. 2022, nós alteramos a Constituição Estadual. Mas, até agora, hoje nós já estamos no mês de março e, até agora, o governo não regulamentou, não enviou o projeto de lei. Então, o governo está cometendo improbidade administrativa, está prevaricando contra uma legislação importante que tem que ser regulamentada imediatamente. Até porque, daqui a pouco, vai chegar o, espero que chegue, proposta de reajuste salarial para todos os servidores do Estado de São Paulo e os servidores da Polícia Penal ficarão novamente excluídos, marginalizados do reajuste que é dado aos servidores da segurança pública. Então, por isso que é urgente. Nós estamos, semanalmente, cobrando do governo estadual para que ele faça o encaminhamento em caráter de extrema urgência da proposta do PLC, do Projeto de Lei Complementar, regulamentando a Polícia Penal, incluindo amplos setores dos trabalhadores e trabalhadoras do sistema penal, para que eles sejam incluídos na Polícia Penal, sobretudo, também, os motoristas. Então, era isso. Havendo acordo entre as lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados trabalhos, convoca vossas excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental sem ordem do dia. Está levantada a sessão.